Em Brasília, 19 horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Começou hoje a atuação de 1.800 militares para garantir a ordem e a segurança nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer decreta a luta oficial de três dias pela morte do ministro Teori Zavascki. E associa-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o destineiro. Estudantes já podem consultar vagas em universidades para o SISU. Inscrições começam na semana que vem. E a Voz do Brasil conversa ao vivo com o secretário nacional de juventude. Ele vai explicar como está funcionando a identidade jovem. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Glaucia Gomes e Roberto Camargo. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Em dezembro do ano passado, o governo lançou o programa Identidade Jovem, ou melhor, ID Jovem. É isso mesmo, um documento que garante direitos a brasileiros entre 15 e 29 anos, de famílias de baixa renda, a meia entrada em teatro, cinema e eventos esportivos. Também garante acesso de graça em ônibus de viagens interestaduais. E para a gente saber como está funcionando esse programa, nós recebemos aqui no estúdio o novo secretário nacional de juventude, Assis Filho. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite às duas Vozes do Brasil. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil e em todo o país. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, nesse canal de comunicação do povo brasileiro. Secretário, para começar, que balanço o senhor pode fazer do primeiro mês do programa Identidade Jovem? O presidente Michel Temer lançou Identidade Jovem no dia 6 de dezembro do ano passado e esse programa é uma regulamentação do Estatuto da Juventude e o que visa o governo é buscar levar ações e políticas públicas voltadas para os jovens de baixa renda. Nós vamos atingir um público de 16 milhões e 300 mil jovens que podem ser beneficiados por esse programa. A orientação do governo é que nós possamos fazer uma política voltada para esses jovens que precisam de ações e de políticas públicas capazes de mudar a realidade social desses jovens. E o ID Jovem é mais uma ação do governo que visa dar acesso a eventos esportivos, culturais, artísticos, passagens interestaduais e acesso também à carteira de estudante. Como é que é que um jovem que está dentro da idade indicada, de baixa renda, faz para ter acesso ao ID Jovem? Bem, como eu disse, nós temos alguns requisitos para que esses jovens tenham direito ao ID Jovem. É muito fácil. Basta você ter de 15 a 29 anos e estar no Cade Único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Ou seja, falando na voz do povo, se você está cadastrado no Bolsa Família, isso quer dizer que você está no Cade Único. E se tem de 15 a 29 anos e sua renda familiar é de até dois salários mínimos, você terá direito, então, a ter acesso ao ID Jovem. O ID Jovem, para você conseguir, de fato, passar a usar esses direitos, basta você ter no seu celular um aplicativo. Coloque o ID Jovem no aplicativo, você vai baixar esse aplicativo e colocar os seus dados, que é muito simples. O NIS, que é o Número de Identificação Social. Eu disse, se você está cadastrado no Bolsa Família, em algum programa social do governo, você terá o número do seu NIS. Ah, mas eu não sei o número do meu NIS. Você vai ter lá um link nesse aplicativo que você vai baixar e você, clicando nele, ele vai informar o número do seu NIS. Feito isso, basta colocar o nome completo, o nome da sua mãe e a data do seu nascimento. Pronto, você já está cadastrado no aplicativo do ID Jovem. E com o seu documento com foto, você terá acesso a todos esses benefícios. E falando desses benefícios, secretário, por exemplo, a passagem interestadual grátis, o que o jovem precisa fazer para ter acesso a ela? Basta estar com o seu ID Jovem, que é o aplicativo, ou estar com ele impresso. Você precisa levar o ID Jovem e o seu documento oficial com foto. Em qualquer lixer, de qualquer lugar do Brasil, você, ao comprar a sua passagem, tendo o ID Jovem com documento com foto, você comprará a passagem pela metade do preço, sendo duas vagas para 50% de entrada e mais duas vagas totalmente gratuitas para passagens interestaduais. Isso serve para transporte terrestres e para embarcações também, principalmente no norte do país, que nós sabemos que as embarcações é que conseguem locomover aquele povo. E aí a gente tem também direito a meia passagem ou a duas passagens em cada viagem para esses jovens que têm o ID Jovem. Nós agradecemos então a presença do secretário nacional de juventude, Assis Filho, ao vivo aqui no estúdio com a gente. Eu agradeço, muito obrigada, secretário. Eu agradeço a oportunidade da EBC e a oportunidade também de estar servindo o nosso país com esse programa tão importante. Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, a Aeronáutica já encontrou o gravador de voz da aeronave que pode conter diálogos do piloto com a torre de comando do aeroporto. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos é que é responsável por essas investigações. Pois é, o presidente Michel Temer decretou um luto oficial de três dias pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O ministro foi uma das cinco pessoas que morreram ontem em um acidente de avião na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. As investigações sobre as causas do acidente já começaram e vão ficar a cargo da Aeronáutica. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto Glaucio. Os índios da Voz do Brasil. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer declarou que Teori Zavascki teve uma trajetória impecável a favor do direito e da justiça, sendo um orgulho para todos os brasileiros. Temer também classificou Zavascki como um homem de bem e manifestou apoio aos familiares do ministro e das demais vítimas. E, reforçando essa informação que você passou, Roberto, nesta sexta-feira a Aeronáutica já encontrou o gravador de voz da aeronave que pode conter diálogos do piloto com a torre de comando do aeroporto. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é o órgão responsável pelas investigações, que não tem data para acabar. A Polícia Federal também atua em conjunto para esclarecer as causas do acidente. Teori Zavascki chegou ao Supremo em 2012, na vaga aberta por César Peluso, que se aposentou. Antes havia passado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. Zavascki tinha 68 anos e mais de quatro décadas dedicadas à magistratura. Ao vivo, Paulo La Salve. O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vai acontecer amanhã, a partir das 11 da manhã. O horário, o plenário do Tribunal Federal Regional da Quarta Região, na capital gaúcha. O enterro está marcado para o final da tarde. 1.800 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão atuar na garantia da lei e da ordem na região metropolitana de Natal. A atuação das Forças Armadas começou hoje e vai até 30 de janeiro. A jornalista Ellen Bernardes conversa ao vivo aqui no estúdio e tem mais informações. Boa noite, Ellen. Boa noite, Glaucia, Roberto. Boa noite a todos que nos ouvem. Olha, os militares já começaram a chegar em Natal e vão atuar por lá para garantir a segurança nas ruas. A presença das Forças Armadas foi autorizada pelo presidente Michel Temer após um pedido do governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. A rebelião no presídio de Alcaçuz, que fica ali na região metropolitana de Natal, se agravou com quadrilhas determinando ataques a ônibus na cidade. A partir daí, o Palácio do Planalto foi acionado para o emprego das Forças Armadas, permitindo que os militares atuem com poder de polícia no patrulhamento da capital do estado e também nas cidades vizinhas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve em Natal hoje para dar início a essa chamada Operação Potiguar 2. Ele disse agora há pouco por lá que a presença dos militares nas ruas vai permitir que as polícias militar e civil do estado possam atuar no controle dos presídios. O ministro também lembrou que a atuação dos militares dentro dessas penitenciárias só deve ocorrer quando não houver nenhuma possibilidade de rebeliões e vai se restringir à vistoria e varredura. Essa atuação deve começar em oito dias. Roberto. Obrigado, Helen, pelas informações e o controle de fronteiras busca coerbir crimes como o tráfico de drogas e de armas. Por isso, o governo considera que a vigilância nas faixas fronteiriças é fundamental para combater a criminalidade nas cidades. Para este ano, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISPROM, vai receber o dobro de recursos recebidos no ano passado. Essa semana, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, revisitou cidades onde o sistema já está em operação, no Amazonas e no Mato Grosso do Sul. A equipe da Voz do Brasil acompanhou essa viagem e explica como o trabalho dos militares tem impacto direto na segurança de nossas cidades. O Brasil está desenvolvendo o maior projeto de monitoramento do mundo, o CISPROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. Até mesmo as operações em rodovias feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. O comandante do Exército, General Vilas Boas, ressalta que o projeto é estratégico para a segurança pública. Tenho capacidade de trazer benefícios, não apenas na área da segurança, mas também na área da defesa, na área social, na área econômica, ferramenta de atuação do governo e muitas outras. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, é a primeira a receber um centro do CISPROM. A brigada, subordinada ao Comando Militar do Oeste, tem atuação numa faixa de 600 quilômetros entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. O ministro da Defesa, Raul Júgma, visitou o CISPROM em Dourados e destacou a importância do projeto para o país. A fronteira está distante fisicamente, mas a fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles, porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho. O CISPROM será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais e, neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Reportagem, Ney Pereira. 19 horas, 13 minutos, no horário brasileiro de verão. Quem recebe o Bolsa Família precisa estar atento neste início de ano. É porque uma das obrigatoriedades para receber o benefício é que a criança esteja matriculada na escola. Daqui a pouquinho, vamos dar todos os detalhes para você. Não saia daí. Você na Voz do Brasil. O quadro Você na Voz de hoje vai continuar respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes sobre trânsito. E a participação desta sexta vem de dois caminhoneiros profissionais que todos os dias estão na estrada e têm papel importante para fazer um trânsito melhor. Vamos começar ouvindo o João Goivinho, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele quer saber o motivo para a instalação de tantas lombadas eletrônicas nas rodovias. Gostaria de saber por que tanta lombada eletrônica no meio das rodovias. Sou caminhoneiro e tenho a reclamar. Tem lombada eletrônica de 40, outra de 60, outra de 80. E isso confunde muito a cabeça do motorista. Quem responde é o diretor do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi. Oi João. O excesso de velocidade é uma das maiores causas de acidentes e mortes no trânsito, especialmente em rodovias. Assim, a critério da autoridade de trânsito local é necessário adotar alguma solução que vire reduzir a velocidade em alguns pontos específicos. O uso de taxas e taxões, eles causam defeitos no pavimento e o seu uso foi proibido. Então, assim, o uso das lombadas veio como uma medida moderadora do tráfego. Agora, o seu uso deve ser amparado por um estudo técnico, que demonstre que naquele ponto há um risco potencial de acidente. E que esse risco potencial seja através de um fator determinante de excesso de velocidade. E que outras medidas não são eficientes, como o uso da lombada. E o Marciano de Foz do Iguaçu quer saber se existe diferença na pontuação necessária para o motorista comum e o profissional para ter a carteira suspensa. O diretor do DENATRAN, Elmer Coelho Vicenzi, esclarece essa dúvida. Eu sou o Marciano de Foz do Iguaçu, sou motorista de caminhão e gostaria de saber, a carteira nacional, ela é de 21 pontos para todos ou para a carteira profissional? Vem comentários também, por isso que eu quero esclarecer essa dúvida, que a carteira profissional é só 14 pontos. Oi, Marciano. A sua pergunta quanto à questão da suspensão, ela é igual para qualquer categoria de habilitação. Sempre quando o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, haverá a penalidade de suspensão do direito de dirigir. No entanto, a Lei 13.281 de 2016, ela trouxe uma novidade para aqueles motoristas que praticam atividade remunerada e que sejam habilitados na categoria C, D e E, que são os caminhões e os ônibus. Estes vão poder optar por participar de um curso presentivo de reciclagem se eles atingirem os 14 pontos. Essa forma de aplicação, ela está sendo estudada e em breve será regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. E se você quer ter sua dúvida sobre algum programa ou a ação do governo federal respondida aqui na Voz do Brasil, mande sua pergunta para a gente. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail voz.ebc.com.br ou então pelo WhatsApp, anote aí o número 619-9862-7345. Pois é, nós vamos buscar a resposta para você. Participe! A distribuição de vacinas contra a febre amarela está sendo reforçada. Mais de um milhão de doses extras estão a caminho de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Mas a Fiocruz alerta. É preciso que cada pessoa faça a sua parte para combater o mosquito. Lixo e água parada, nem pensar. Ah, e cuidado redobrado a quem viaja para zonas rurais ou de mata. O Ministério da Saúde intensificou as medidas de prevenção contra a febre amarela. O pesquisador e chefe de gabinete da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Valclé Rangel, fala sobre a doença. Há oito anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um outro episódio similar a esse na região sudeste também. No entanto, nós estamos observando um aumento do número de casos e um número também de óbitos maior do que o esperado. Isso preocupa. Para intensificar a imunização nos estados, a distribuição de vacinas no país vai ser reforçada. Vão ser enviadas 1 milhão e 600 mil doses extras só para Minas Gerais, 500 mil para o Espírito Santo, 400 mil para a Bahia e 350 mil para o Rio de Janeiro. O pesquisador Valclé Rangel reforça que o cuidado deve ser redobrado para quem pretende viajar para regiões rurais ou de mata. Precisam ser vacinados e nós ainda recomendamos duas doses da vacina. A outra medida importante é a observação desses sintomas. Febre, calafrios, enjôos, nessas áreas, sejam observados e imediatamente se procure assistência médica. O pesquisador chama a atenção também para a prevenção de outras doenças. Hoje não podemos só falar de febre amarela. Nesta semana, quatro mortes causadas pela doença foram confirmadas em Minas Gerais e mais de 200 casos suspeitos foram notificados. Quem pretende fazer um curso superior neste ano já pode consultar as opções e a disponibilidade de vagas em universidades federais e estaduais de todo o país. Sabendo quantas vagas e qual instituição, o estudante pode se preparar melhor para o início das inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições começam na semana que vem. Raquel Mariano. Este ano estão disponíveis mais de 228 mil vagas de 131 instituições espalhadas por todo o Brasil. No momento, o estudante pode apenas pesquisar a vaga pela página da internet no endereço sisu.mec.gov.br. Mas a partir da próxima terça-feira até a sexta-feira, dia 27, quem quiser concorrer a uma dessas vagas, basta entrar no site e fazer a inscrição. Para participar, é necessário que o estudante tenha feito o Enem em 2016 e não tenha zerado a prova de redação. Cada pessoa escolhe duas opções de curso. Caso o estudante não seja selecionado para o curso, ou seja, caso a nota do Enem não seja suficiente para a vaga, ele ainda pode participar da lista de espera. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. Mais de um milhão de crianças do Bolsa Família com seis anos de idade devem ser matriculadas na escola. É, até porque manter a criança estudando é obrigatório para receber o Bolsa Família. E não basta só fazer a matrícula não. Os pais têm que atualizar as informações no Cadastro Único. Vamos saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Maria Júlia Batista, de seis anos, já sabe escrever o nome. A mãe, Antônia da Silva, garante que a pequena adora estudar. Este ano, Maria Júlia está matriculada na escola perto de casa em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. Ela não vê a hora de começar. Estou muito animada e eu quero que siga na escola muito curtinha. Antônia é beneficiária do Bolsa Família. Ela e o marido estão desempregados. Os R$ 427,00 que recebem ajudam no sustento das quatro filhas. O orçamento apertado não impede o estudo. E Antônia incentiva as filhas a estudarem. Eu falo para ela direto, para essas meninas direto. Elas têm que estudar muito. Frequentar a escola é uma das condições para que a família do estudante receba o Bolsa Família. Yara Viana, diretora substituta de condicionalidades do programa Bolsa Família, explica que a baixa frequência ou ausência escolar podem levar ao bloqueio ou ao cancelamento do benefício. Ela é avisada de que a criança daquela família não teve uma frequência escolar mínima. Depois a gente tem um processo de bloqueio do benefício, suspensão do benefício. E somente depois, com um acompanhamento da assistência social, é que esse benefício pode chegar ao cancelamento. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é que mais de um milhão de crianças com seis anos que recebem o Bolsa Família estejam matriculadas na escola em 2017. Para continuar a receber o benefício, os pais precisam atualizar as informações no Cadastro Único para Programas Sociais. Segundo Yara Viana, a frequência escolar mínima é para garantir o acesso à educação e promover a superação da pobreza. É esperado que, a partir dessas condicionalidades, as crianças tenham acesso a direitos e consigam ter uma escolarização em um nível melhor do que os pais tiveram e, com isso, consigam interromper um ciclo de pobreza. Criado em 2003, o Bolsa Família tem mais de 13 milhões de famílias beneficiadas. Reportagem, Gabriela Noronha. 19 horas e 23 minutos no horário brasileiro de verão. Pesquisadores e cientistas vão receber, de forma antecipada, os pagamentos de janeiro e fevereiro das bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso vai ser possível porque o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai ter acesso a R$ 1,7 bilhão do orçamento da União de forma imediata. Antes, esse valor estava previsto no orçamento, mas não existiam garantias de onde viria o dinheiro nem quando ele seria disponibilizado. O ministro Gilberto Kassab afirmou que esta mudança traz a certeza de que as pesquisas e projetos científicos em andamento vão continuar. O ministro também destacou que a garantia destes recursos vão fazer com que os investimentos do Ministério no setor aumentem 25% em relação ao ano passado. Esse recurso, né, esse orçamento agora abertido, ele garante um crescimento do Ministério e um investimento. No ano de 2016, nós investimos aproximadamente R$ 4 bilhões e agora vamos investir aproximadamente R$ 6,1 bilhão, o que é um crescimento razoável. Então, agora nós podemos já começar a pensar em ter políticas públicas mais listáveis no campo das pesquisas, né, da tecnologia, da inovação. O Brasil fechou 2016 com cerca de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho a menos. É, os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. O cenário, apesar de negativo, foi melhor do que o registrado em 2015. Os setores mais afetados pelo corte de empregos foram o de serviços, construção civil, indústria de transformação e comércio. E estas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite pra você e até segunda. Brasil. Ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal lamenta a morte do ministro Teori Zavascki. Justiça Federal em Minas Gerais condena empresário por sonegação fiscal. Prefeitura de Porto Alegre é condenada por queda de pedestre em calçada. Agora em Brasília, sete horas e vinte e cinco minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, expressou o sentimento de luto com a morte do ministro Teori Zavascki. A ministra divulgou uma nota aberta em que homenageia a Teori Zavascki como um dos mais brilhantes juízes da história da justiça brasileira. Ricardo Viula. Ao saber da morte de Teori na tarde de ontem, a presidente do STF interrompeu uma viagem a Belo Horizonte e retornou imediatamente a Brasília, de onde divulgou uma nota aberta destacando a profunda tristeza de todo o Supremo Tribunal Federal com a tragédia. Para a ministra Teori Zavascki, vai fazer falta a toda a sociedade brasileira. Uma perda para o judiciário brasileiro e para a sociedade brasileira. Nós somos solidários com a família. O Supremo se ressente e vai ressentir sempre da perda de um juiz como esse. E esperamos agora que o desenlaço dos acontecimentos siga da maneira bem humana e que a gente espera que a gente tenha a partir de aqui. Hoje também foi um dia de pesar para os outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o ministro mais antigo do STF, Celso de Mello, Teori Zavascki chamava a atenção como um magistrado íntegro e de votos brilhantes. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, o legado de Teori nunca vai se apagar. O saudoso ministro Teori Zavascki destacou-se como um dos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal. E é preciso que se diga a respeito da perda profundamente lastimável do ministro Teori Zavascki que os grandes magistrados, como ele próprio foi, nunca se vão. Eles, na realidade, não partem jamais. Ao contrário, os grandes juízes como o eminente e saudoso ministro Teori Zavascki permanecem na consciência e no coração de seus jurisdicionados. Apesar de sério nos julgamentos, Teori Zavascki era amigável e bem-humorado com os colegas, como revela o ministro do STF, Marco Aurélio. Um homem que mantinha um contato relevante com os colegas, um contato amigável, também era possuidor de humor, ou seja, gostava de viver e gostava de se relacionar. O velório do ministro Teori Zavascki está previsto para este sábado, a partir das 11 da manhã, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já confirmou presença na cerimônia. O sepultamento, restrito à família e amigos, vai ocorrer no fim da tarde do mesmo dia, também em Porto Alegre. E ainda sobre o acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, mais quatro pessoas ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou a instauração de inquérito policial para apurar o caso. O inquérito vai aguardar conclusão da perícia no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica para avaliar os próximos passos. De acordo com a promotoria, se a perícia da aeronáutica concluir que o acidente foi provocado por falta de competência ou habilidade, o caso estará encerrado. Mas se não for essa a conclusão, as investigações continuarão em busca das causas da queda do avião. Justiça Federal em Minas Gerais condena empresário do ramo siderúrgico por sonegação fiscal de 2 milhões e 600 mil reais. Ele deve cumprir cinco anos de prisão em regime semiaberto na Gouveia. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. De acordo com a denúncia, o acusado suprimiu diversos tributos devidos à União. Para isso, ele omitiu vendas da empresa na escrituração contábil e nas declarações de débito e crédito tributários federais, além de outras fraudes. O valor da sonegação já está inscrito na dívida ativa da União. Prefeitura de Porto Alegre é condenada por queda de pedestre em calçada. O local tinha buracos e lajes soltas. Emília Almeida. A moradora teve fratura na perna esquerda e teve de fazer cirurgia e sessões de fisioterapia após cair em calçada desnivelada. Os julgadores entenderam que o município tem o dever de conservar, pavimentar e fiscalizar as condições das vias públicas. Por isso, a Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Prefeitura da capital a indenizar a mulher em 15 mil reais por danos morais e materiais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal Está no ar O Jornal do Senado Randolfe Rodrigues quer que o Senado investigue acidente aéreo em que morreu o ministro Teori Zavascki Humberto Costa defende vacinação e campanha de esclarecimento sobre a febre amarela A doença já matou mais de 20 pessoas apenas em Minas Gerais Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora Boa noite O senador Randolfe Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá pediu que o Senado crie uma comissão para investigar o acidente aéreo em que morreu o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki Ele quer que isso ocorra ainda em janeiro durante o recesso parlamentar já que os trabalhos do Congresso Nacional somente serão reabertos no dia 2 de fevereiro Na opinião do senador Vendomir Moca no entanto o melhor é esperar pelas apurações que já estão sendo realizadas pela aeronáutica e pela polícia detalhes com a repórter Marcela Cunha O senador Randolfe Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá enviou à mesa do Senado um requerimento para a autoconvocação da comissão representativa do Congresso Nacional além da instalação de uma comissão de investigação externa do Senado O documento aguarda deferimento Randolfe que é suplente da comissão mista destinada a dar prosseguimento às prerrogativas do Congresso durante o período do recesso parlamentar defende que os trabalhos sejam retomados ainda em janeiro O ideal é que seja comissão mista Na impossibilidade da comissão mista porque nós não podemos falar pela Câmara e o Senado monte uma comissão sua de acompanhamento das investigações Não se trata de um caso qualquer Se trata das circunstâncias de morte do ministro que era relator do principal escândalo de corrupção existente no país nesse momento na véspera de ter a homologação da maior apelação de conhecimento da história mundial Já o senador Valdemir Moca do PMDB de Mato Grosso do Sul afirmou que o ideal seria aguardar as investigações iniciadas pelas autoridades policiais Eu tenho toda uma investigação na aeronáutica, no certo ponto federal Polícia Federal, Polícia Civil o acidente está sendo muito bem investigado É claro que se tiver a decisão da comissão de fazer alguma coisa me chamaria de força mas sinceramente nesse momento eu acho que é necessário 2016 foi o ano mais quente desde 1880 e o terceiro ano seguido com quebra do recorde de temperatura segundo duas agências norte-americanas Os dados mostram a importância da adoção de medidas urgentes para frear o aquecimento global como as que o Brasil apresentou durante a COP22 a Conferência do Clima de 2016 realizada em Marrakech, Marrocos Um relator da comissão mista sobre mudanças climáticas senador Fernando Bezerra Coelho participou da COP22 e afirmou que o país precisa tomar as medidas necessárias para alcançar as metas ambientais e de desenvolvimento sustentável Entre as metas brasileiras está a ampliação do uso de biocombustíveis para baixar as emissões dos setores de transporte Outra é acabar com o desmatamento ilegal Temos uma meta de chegarmos a 2030 com o desmatamento zero e temos uma meta ambiciosa da recuperação de áreas de pastagem degradada são mais de 15 milhões de hectares e também a necessidade de plantar mais de 12 milhões de florestas no Brasil nos próximos 12, 13 anos para que o Brasil possa de fato cumprir com o seu dever de casa e ajudar a ter um mundo livre da ameaça da elevação da temperatura além dos 2 graus centígrados até 2050 Já o senador João Capiberib do PSB do Amapá lembra que na COP22 o Brasil e mais de 19 países lançaram a Plataforma para o Biofuturo uma iniciativa para descarbonizar o transporte e a indústria por meio dos combustíveis de baixo carbono e outras soluções de bioeconomia Capiberib disse que o Brasil pode contribuir bastante nessa área e avançar ainda mais no campo dos biocombustíveis renováveis com a produção do etanol a partir do bagaço da cana Ainda podemos avançar muito mais na produção de etanol extraindo da cana de açúcar a maior eficiência e consequentemente aumentando a oferta de um combustível que é fabricado com impacto ambiental bastante reduzido se comparado aos combustíveis fósseis E a senadora Vanessa Graziottin do PCdoB do Amazonas disse que por meio da COP22 o mundo deu um passo significativo para garantir um reconhecimento monetário a países que prestarem serviços ambientais ao planeta como o Brasil vem fazendo em relação à Amazônia Nós prestamos um serviço ambiental ao mundo extraordinário porque a nossa floresta sendo preservada mantida em pé nós estamos capturando gases de efeito estufa e assim contribuindo para o equilíbrio climático do planeta e portanto nós precisamos ser remunerados para que a gente possa com esses recursos também contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável A decisão do governo federal de autorizar o uso das forças armadas dentro de presídios é arriscada na avaliação do senador Cristóvão Guarque Melhor para o país segundo o senador do PPS do Distrito Federal é dar educação aos jovens e colocá-los para servir nas forças armadas aprendendo valores éticos A reportagem é de Floriano Filho Governadores de nove estados das regiões Norte e Centro-Oeste assinaram um pacto federativo dando aval para a atuação do Exército da Marinha e da Aeronáutica nos presídios O senador Cristóvão Buarque do PPS do Distrito Federal considera que a decisão pode até surtir um efeito positivo imediatamente mas acha arriscada no médio e no longo prazo Eu temo que a gente esteja indo pela solução mais simples que é botar o Exército para cuidar de preso É mais simples mas é perigoso Para Cristóvão a verdadeira mudança seria investir na formação educacional moral e profissional dos jovens sobretudo aqueles que por conta de sua condição socioeconômica correm o risco de serem cooptados por grupos criminosos Temos que mudar essa juventude na educação na escola O Brasil devia ter de verdade um serviço militar obrigatório O jovem que passa pelo serviço militar ele adquire três coisas que ajudam muito na vida Ele adquire o senso de responsabilidade e disciplina Ele recebe sentimentos pátrios coletivos da nacionalidade e pode até obter um ofício Minas Gerais confirmou ontem vinte e três mortes por febre amarela Diante disso o senador Humberto Costa que já foi ministro da saúde reforça a importância da vacinação e de campanha de esclarecimento à população como informa a repórter Rebeca Ligabi De acordo com a Fiocruz não há tratamento específico para a febre amarela A vacinação continua sendo a principal medida de prevenção além do controle do vetor O Ministério da Saúde orienta todos a se vacinarem e lembra que a doença pode ter maior número de casos entre dezembro e maio em localidades silvestres rurais e de mata Para o senador Humberto Costa do PT de Pernambuco que também é médico os cuidados devem incluir ainda campanhas de esclarecimento à população Deve se montar uma ação emergencial em termos de esclarecimento à população e ao mesmo tempo também de ações de prevenção nessas áreas onde já fica quase que clara a existência de uma epidemia Os sintomas da febre amarela se parecem com de uma gripe febre, calafrios a pele e os olhos ficam com uma cor amarelada além de dores de cabeça e no corpo A doença também pode atacar o fígado e os rins provocando diarreia e vômito e evoluir para insuficiência hepática e renal o que pode levar à morte E é bem lembrar a vacina contra a febre amarela está disponível na rede pública de saúde Jornal do Senado Minuto do Terceiro O Tribunal de Contas da União constatou que o benefício com a suspensão de atos ilegais de pessoal supera o valor de 193 milhões de reais Para chegar a essa conclusão foram analisados mais de 1.800 atos ilegais de admissão e de concessão de aposentadorias reformas e pensões relativas ao ano de 2016 O benefício decorre por exemplo da suspensão de pagamentos irregulares como a concessão de pensões indevidas à filha maior solteira e empolgação de aposentadorias irregulares A atuação tempestiva do TCU na apreciação dos atos que apresentam irregularidades traz grandes benefícios à sociedade uma vez que se trata de pagamentos indevidos de caráter continuado que deixarão de gerar despesas ao erário TCU Fiscalização a serviço da sociedade Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União constatou que o benefício com a suspensão de atos ilegais de pessoal supera o valor de 193 milhões de reais Para chegar a essa conclusão foram analisados mais de 1.800 atos ilegais de admissão e de concessão de aposentadorias reformas e pensões relativas ao ano de 2016 O benefício decorre por exemplo da suspensão de pagamentos irregulares como a concessão de pensões indevidas à filha maior solteira e impugnação de aposentadorias irregulares A atuação tempestiva do TCU na apreciação dos atos que apresentam irregularidades traz grandes benefícios à sociedade uma vez que se trata de pagamentos indevidos de caráter continuado que deixarão de gerar despesas ao erário TCU fiscalização a serviço da sociedade Jornal Câmara dos Deputados Porto do Ministro Teoriza Vaz que repercute entre parlamentares Câmara é notificada a explicar possível candidatura de Rodrigo Maia Deputados registra o momento da consciência política dos brasileiros Boa noite Na avaliação de Rocha do PSDB do Acre candidatos que apoiaram medidas de responsabilidade fiscal conquistaram mais votos dos brasileiros nas últimas eleições municipais o que demonstra segundo ele que o eleitor está mais consciente na hora de votar para o deputado apostar no discurso de que tudo é possível não convence mais o cidadão Acredito que hoje nós temos que buscar o equilíbrio nas contas públicas nós temos que buscar durante as campanhas eleitorais promessas que sejam factíveis isso ficou evidente eu vejo o combate à corrupção um ponto muito importante porque porque era o que sangrava as finanças do nosso país eu por exemplo eu não acreditava mais nas instituições eu não acreditava mais no judiciário no ministério público na própria polícia e hoje eu vejo essas instituições trabalhando hoje muita gente que se envolveu em corrupção hoje eu respondo processo ou está presa acho que isso é importante além de acreditar que o projeto de medidas contra a corrupção é apenas o começo de um processo de reestruturação do Brasil Rocha também afirma que se o país realizar algumas reformas poderá equilibrar as contas em breve Renato Mollem do PT do Rio Grande do Sul confia no poder transformador da política e registra que os brasileiros nas últimas eleições municipais foram mais criteriosos na escolha dos candidatos a prefeito e a vereador na última eleição o eleitor realmente deu um recado especialmente para quem tinha propostas de gestão de boa administração dos recursos públicos de redução da máquina administrativa aquele que prometeu isso ele foi o vitorioso e agora na prática o gestor público tem que fazer isso tem que fazer gestão administrar bem os recursos públicos a gente sabe que hoje o povo vai para a rua está mais consciente está pedindo e por isso ele pode também usufruir dessa força para que realmente a política começar a atingir os seus objetivos o congressista ainda avalia que nos últimos anos os políticos agiram de forma populista o que teria tirado recursos da saúde da educação e da infraestrutura para Renato Mollem a boa gestão do dinheiro público impede o empreguismo e promove mudanças positivas na estrutura do estado política um dos temas mais debatidos no congresso desde a constituição de 1988 é a reforma política Magda Mofato do PR de Goiás considera que em 2016 houve avanços nas regras eleitorais mas a deputada defende alterações mais profundas como por exemplo a redução do número de partidos com a exigência mínima de votos para que a legenda continue existindo não é estar contra pequenos partidos nada disso às vezes o partido tem uma filosofia bonita importante mas nem sempre ele consegue participar o suficiente e ter a representatividade suficiente quantas vezes acontece de ter um partido que tem um deputado e ele é líder dele mesmo então deixa de ter a filosofia partidária ou acontece de ter partido que não elegeu nenhum deputado e passa a ser uma janela para que aqueles deputados que porventura estejam insatisfeitos dos seus partidos mudem de partido a grande quantidade de partidos no entendimento de Magda Mofato acaba dificultando e atrapalhando o bom andamento da vida política nacional o Supremo Tribunal Federal pede que a Câmara se manifeste sobre uma possível candidatura de Rodrigo Maia para a presidência da Casa A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto A mesa da Câmara dos Deputados foi notificada nesta quinta-feira para que se manifeste sobre mandado de segurança proposto pelo deputado André Figueiredo do PDT do Ceará que questiona se a eventual candidatura do presidente Rodrigo Maia pode ser considerada uma tentativa de reeleição No dia 13 de janeiro a presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Carmen Lúcia determinou que seja encaminhada à Câmara pedido de informações a Maia O argumento apresentado ao STF é que a Constituição Federal e o Regimento Interno da Casa proíbem reeleição de membros da mesa diretora para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura O mandado de segurança pede a concessão de eliminar para proibir a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição que suspenda o processo eleitoral na Casa até que o Pleno do Supremo decida sobre a questão ou que seja suspensa a posse de Maia caso seja eleito antes do pronunciamento da Corte O documento também pretende que o Supremo Tribunal Federal impeça definitivamente a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia A eleição para a nova mesa diretora está marcada para o dia 2 de fevereiro Rodrigo Maia não confirmou sua candidatura mas já afirmou que como se trata de um mandato suplementar ou seja ele não foi eleito para um mandato de dois anos como estabelece a Constituição do ponto de vista jurídico não haveria vedação para sua candidatura O deputado Rubens Pereira Júnior do PCdoB do Maranhão apresentou o parecer a consulta sobre o mesmo tema na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e também argumentou que não haveria vedação a eventual candidatura de Rodrigo Maia à reeleição O parlamentar defende que o texto não se refere a mandatos incompletos e sim para quem exerceu o cargo do início ao fim Da Rádio Câmara de Brasília Luiz Gustavo Xavier Direitos Humanos Um grupo de parlamentares europeus e brasileiros lideranças de movimentos sociais e ONGs denunciaram no final do ano passado sérias violações de direitos humanos contra os índios Guarani e Caiová que vivem no Mato Grosso do Sul Segundo Janete Capiberib do PSB do Amapá a constatação de violações foi feita após uma visita dos parlamentares ao local de confrontos que resultaram na morte de índios A deputada defende a demarcação das terras indígenas como forma de promover justiça e melhorar a imagem do país no exterior O que é necessário que o Estado brasileiro faça? A demarcação das terras tradicionais desses indígenas Essa decisão de garantir a terra que é um direito constitucional vai melhorar a imagem do Brasil no cenário mundial e não afeta a produção agrícola da soja do milho da cana-de-açúcar a criação de gado A medida é urgente Janete Capiberib também critica a proposta de emenda constitucional que transfere do poder executivo para o legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas Ela entende que no Congresso com maioria conservadora será mais difícil defender o direito legítimo dos índios à terra Economia Defensor do uso do carvão como fonte energética Giovanni Scherini do PR do Rio Grande do Sul critica o veto do governo federal ao artigo da medida provisória do setor elétrico que prevê incentivos para termoelétricas movidas a carvão O parlamentar argumenta que com os avanços tecnológicos o carvão já não é tão poluente Nós defendemos o nosso carvão porque ele é realmente uma fonte energética e hoje tem muito preconceito Antigamente realmente ele poluía muito mas hoje com a tecnologia ele está hoje controlável e sustentável Por isso nós defendemos o carvão gaúcho o carvão catarinense e essa energia tão importante para o nosso país e também para o cidadão poder realmente ter uma energia mais barata e uma energia também que possa sustentar tanta gente que precisa e tantas empresas O deputado acrescenta ainda que o setor é responsável por 53 mil empregos Giovanni Scherini cobra do governo federal a criação do programa de modernização do Parque Termoelétrico Brasileiro Preocupado com os efeitos da guerra fiscal no país Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal propõe a realização de um seminário para debater o assunto com a participação de todos os secretários de Fazenda Ministério Público além de outros setores envolvidos O parlamentar entende que é preciso aproveitar o momento de ajuste fiscal no Brasil para debater os incentivos fiscais Nós temos que aproveitar este momento de ajuste fiscal e também cuidar dessa questão dos incentivos O incentivo é importante tem muitas regiões que não tem nenhum atrativo portanto precisa realmente ter algum incentivo senão as empresas ficam nos grandes centros mas é uma matéria que terá que ser debatida eu espero que com este seminário a gente chegue num denominador comum e possa oferecer para a sociedade um projeto que dê segurança jurídica e que possa desenvolver algumas regiões mais carentes Exalci Lucas considera grave o fato de empresas estarem deixando o Brasil para se instalarem no Paraguai aumentando o problema da falta de empregos no país Trabalho A Cis Mello do PCdoB do Rio Grande do Sul manifestou opinião contrária à proposta de reforma trabalhista elaborada pelo governo federal De acordo com o deputado o texto extingue direitos históricos conquistados pela população A CLT é fruto da luta do povo brasileiro dos trabalhadores da sociedade como um todo Os direitos conquistados há mais de 70 anos estão sob ameaça O projeto que esse governo envia para o Congresso é para acabar com o Fundo de Garantia com o 13º com o descanso renumerado mesmo para a questão do intervalo que hoje é uma hora no mínimo para os trabalhadores que trabalham em local insalubre também querem reduzir para 30 minutos Então todas essas questões estão sob risco A Cis Mello também critica o ponto do projeto que dá prioridade aos acordos trabalhistas sobre a legislação Para ele esse item torna o trabalhador vulnerável já que o empregador poderá estipular condições autoritárias Saúde Um grupo de trabalho da Comissão de Seguridade Social analisou por vários meses a liberação da fosfoetanolamina sintética para ser utilizada no tratamento do câncer O tema foi amplamente debatido e como lembra Leandre do PV do Paraná culminou na aprovação da proposta tanto na Câmara quanto no Senado Depois do debate polêmico sobre a fosfoetanolamina a Comissão da Seguridade criou uma subcomissão que agora vai tratar do uso de fármacos experimentais para o tratamento de várias doenças Leandre explicou que o objetivo é acompanhar a conclusão desses estudos principalmente os relacionados a fosfoetanolamina nós reativamos daí agora na forma de uma subcomissão que pudesse tratar de assuntos relacionados ao uso de fármacos experimentais mas com o principal objetivo que a gente pudesse acompanhar a conclusão desses estudos na fase pré-clínica os estudos foram praticamente todos concluídos onde a gente tem alguns resultados que já estão inclusive disponíveis no site do Ministério de Ciência e Tecnologia o qual a gente pode já afirmar que a fosfoetanolamina mesmo administrada em altas doses ela não é tóxica e agora recentemente o Instituto do Câncer de São Paulo começou também uma pesquisa paralela fazendo os testes em humanos Previdência Ao se manifestar contra a reforma proposta pelo governo Expedito Neto do PSD de Rondônia assegura que a Previdência Social não é deficitária para o deputado que prejudica as contas da Previdência é a destinação de recursos para o pagamento de programas assistencialistas Eu te pego números é matemática simples e pura para te provar que a Previdência não está quebrada É lógico que a Seguridade Social incluída nas contas da Previdência É lógico que o trabalho social que o governo presta na base do assistencialismo também é esse que prejudica as contas da Previdência Talvez seja na hora da gente separar o que é Previdência e o que é Seguridade Social o que é Previdência e o que é assistencialismo O que nós queremos dizer é que nós não podemos botar na conta do trabalhador acrescentando às vezes anos de trabalho Expedito Neto defende que o governo federal estude outras medidas para equilibrar as contas da União O congressista sugere por exemplo a realização de uma auditoria e maior fiscalização em todos os programas sociais do governo e a extinção dos super salários Segurança Pública Preocupado com alto índice de criminalidade no Brasil e baseado na experiência de ter sido secretário de Segurança Pública em Santa Catarina Ronaldo Benedetti do PMDB aponta onde o poder público deve priorizar esforços para diminuir a violência no país Primeiro a situação de autoridade polícia cadeia a prisão dos criminosos o segundo questão de prevenção trabalhar as escolas escolas integrais assistências sociais as famílias de baixa renda que não tem qualidade de vida que muitas vezes incentivam as crianças ou adolescentes as famílias para ir para um ou estarem contaminadas com o mundo do crime e o terceiro item é você trabalhar com redução de danos ou seja tratar os usuários de drogas como doentes A recuperação de dependentes químicos segundo o parlamentar além de proporcionar uma melhor qualidade de vida reduz assaltos furtos e até homicídios nas cidades brasileiras Ronaldo Benedetti também cobra dos novos prefeitos investimentos em iluminação pública e restauração de praças e áreas abandonadas o projeto de Mariana Carvalho do PSDB de Rondônia propõe a cobrança dos custos de monitoração eletrônica dos presos que estejam aptos a mudar do regime fechado para semiaberto ou domiciliar segundo ela o poder público não dispõe de recursos suficientes para oferecer o equipamento a todos os presos que tem direito a medida a deputada considera a tornozeleira fundamental para a fiscalização do cumprimento de decisões da justiça essa monitorização eletrônica do apenado é uma importante ferramenta criminal que permite ao estado fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais além disso a monitorização eletrônica permite ao magistrado aplicar medidas diversas do encarceramento representando assim importante instrumento à disposição do poder judiciário na aplicação adequada da sanção em outro projeto Mariana Carvalho propõe alterar o estatuto do idoso para assegurar a reserva de seis assentos nos voos regulares comerciais para pessoas com mais de 65 anos e renda mensal inferior a seis salários mínimos com a concessão de desconto sobre o preço praticado no momento da aquisição do bilhete de viagem Líderes partidários da Câmara lamentam a morte de Teoriza Vasque e avaliam possíveis reflexos nas investigações da Operação Lava Jato Saiba mais sobre a repercussão da morte do ministro na reportagem da Rádio Câmara O ministro do Supremo Tribunal Federal morreu aos 68 anos de idade junto com outras quatro pessoas em um acidente aéreo ocorrido quinta-feira em Paraty e Litoral Sul do Rio de Janeiro Relator dos Processos da Lava Jato no STF Teori trabalhou mesmo durante o recesso do Judiciário para acelerar as homologações de novas delações de executivos da empreiteira Odebrecht aguardadas para segunda-feira O líder do PPS deputado Rubens Bueno sintetiza a expectativa dos parlamentares em relação às investigações É uma perda irreparável Todos nós estamos aguardando a decisão da presidente Carmen Lúcia O que nós torcemos é que tenhamos aí uma solução rápida para que não paralise o andamento da Operação Lava Jato já que tem em Brasília o ministro Teori Zavascki trabalhando para produzir toda a documentação necessária para que a partir de fevereiro pudesse tomar uma série de decisões além de ouvir aqueles que são denunciados O novo líder do PT deputado Carlos Aratini ressalta as qualidades de teori e prevê um ligeiro atraso nas investigações da Lava Jato O ministro Zavascki se caracterizou por um trabalho sério competente por uma inscrição muito importante para um juiz do Supremo Tribunal Federal e nós todos tínhamos sempre muita expectativa em relação às suas decisões por conta dessa seriedade dessa profundidade Evidentemente todas essas avaliações estavam sendo feitas pelo ministro Teoria elas vão sofrer um atraso mas evidentemente isso vai ter que ter uma continuidade que permita o final desse processo com o julgamento de quem deve ser julgado ou a absolvição de quem deve ser absolvido O novo líder do PSDB deputado Ricardo Tripoli não vê possibilidade de retrocesso nas investigações Os melhores juízes que nós temos hoje no país vejo isso uma fatalidade e tem dúvidas de que a nossa presidente de campo ele vai tomar medidas rápidas no sentido de a definição de quem dar continuidade a esse trabalho Líder do PSDB o deputado Rogério Rosso também ressalta a força institucional do Supremo Todos nós estamos muito tristes lamentamos muito é uma referência como cidadão uma conduta irreparável frente ao judiciário e confiamos muito no Supremo Tribunal Federal nas instituições da presidente Carmen Lúcia que juntamente com os demais ministros saberão dar a melhor solução para que todos os processos em andamento no Supremo possam ter garantido a sua tramitação da forma como o ministro Tori fazia com muita justiça muita coragem e acima de tudo muita descrição Já o líder do PCdoB deputado Daniel Almeida fala em choque nos mundos político e jurídico Para o líder do DEM deputado Poderney Avelino o momento é de consternação É um momento de perplexidade com uma morte prematura de um ministro dos mais técnicos do Supremo Tribunal Federal Eu entendo que é importante que o seu substituto possa ter as mesmas características dele É um momento de consternação Por meio de nota o líder do PDT deputado Weverton Rocha afirma que desde sua nomeação em 2012 o ministro deu uma grande contribuição à justiça brasileira conduzindo com profundo conhecimento imparcialidade e correção todos os processos que passaram por suas mãos Também por nota o líder do PMDB deputado Baleia Rossi destaca que o Supremo Tribunal Federal perde um grande ministro um homem ponderado correto e sereno O presidente da Câmara Rodrigo Maia divulgou nota oficial na quinta-feira para manifestar impacto e consternação com a morte de Teori Zavascki e ressaltar o que chamou de postura firme discreta e justa do ex-ministro do STF O presidente Michel Temer decretou luta oficial de três dias no país A morte de Teori é investigada pela Polícia Federal Ministério Público e CENIPA o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Da Rádio Câmara de Brasília José Carlos Oliveira Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados Boa noite pra você Boa noite Bom final de semana Voz do Brasil volta na segunda-feira Voz do Brasil de segunda a sexta às 19h Boa noite Boa noite princípio